Minha boneca de lata Minha boneca de lata Bateu a barriga no chão Levou umas três horas Pra fazer arrumação Minha boneca de lata Bateu o bumbum no chão Levou umas quatro horas Pra fazer arrumação Minha boneca de lata Minha boneca de lata Minha boneca de lata Bateu o bumbum no chão Levou umas cinco horas Pra fazer arrumação Minha boneca de lata Bateu o bumbum no chão Minha boneca de lata Bateu o bumbum no chão Levou umas três horas Pra fazer arrumação Minha boneca de lata Minha boneca de lata Fica boa Quase, quase, quase virou Quase, quase virou Eu entrei na roda Para ver como se dança Eu entrei na contradança Eu não sei dançar Minha boneca de lata Para ver como se tiver Minha boneca de lata Minha boneca de lata Minha boneca de lata Owoc Não sei se falaram Éропa Obrigado.